Fala rapaziada do canal Delimoto VR Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Lembrando que se você não for inscrito ainda Você pode se inscrever para ajudar o canal a crescer E chegar para mais pessoas Não custa nada, é só apertar o botão aí rapidinho Se inscrever, deixar um likezinho E se você gostar do vídeo O vídeo for útil para você em qualquer coisa A alegrar seu dia, você compartilha para os outros E é isso aí Vamos que vamos Bom, hoje é quinta-feira Marginal Pinheiros Novamente 29 graus E vamos que vamos Não estou aguentando Mas andar sem ouvir música Estou sentindo falta para caramba Do meu intercomunicador funcionando Talvez eu vá lá no centro hoje Comprar A parte dele que Começou a dar mau contato É bom demais Andar de moto Você que nunca fez isso Recomendo Ah, mas eu não vou ouvir A buzina Não sei o que Você não precisa ouvir nada Você tem aqui Dois retrovisores Para você prestar atenção no trânsito E é isso E outra Também não precisa pôr a música Lá no talo, né Para ficar surdo Mas eu gosto Nossa, relaxa demais Eu ouvindo música Pôr a musiquinha Mete uma playlist ali Vai que vai Eu ando desde sempre Mesmo antes de ter o intercomunicador Eu já ouvia muito de fone Mas também não estou achando meu fone Aí complicou E o fone também Era mais Mais difícil De colocar Com o capacete fechado Porque você vai pôr Aí ele já tira o fone da orelha E não sei o que E puxa o cabo Nossa, complicado Já com o intercomunicador Não tinha dessa, né Fica tudo no capacete Só Conectar com O Bluetooth Do telefone E já era Bom demais Sinto maior falta Aliás O intercomunicador Eu só usei para ouvir música Eu nunca falei com ninguém Através dele Tipo, ah Vamos Ir conversando Vamos não sei o que Ele foi feito para isso Na real E aí Clio Você vai para lá Não vai Taikan Caralho O cara Tá usando óleo mineral Na moto Ali Adorado Tem que ver Não é só a fumaça não O cheiro de pastel Que tá essa porra Ah, vou deixar você aí Na frente Na minha frente Pra você pegar Que cheiro do caralho Que cheiro do caralho Acho que não sujou a lente Porque quebrou A primeira basezinha Do meu suporte Aqui da GoPro Quebrou Aí eu tive que descer ela um pouco Então a câmera tá mais pra baixo Aí não sei se vocês vão perceber Mas ela tá Mais pra baixo Do que os outros vídeos Tipo Mais pra baixo De altura E mais pra baixo De ângulo Porque Como ela tá só no J Eu não consigo Pôr ela Tipo assim Pra trás Entendeu Ela só fica reta E como o capacete O formato dele é bicudo Assim pra frente Então ela fica num ângulo Mais pra frente Assim Mas Dá pra Só erguer a cabeça Um pouquinho Aqui Tá Tudo certo RS4 Sou apaixonado Nesse carro Tá chudinho É Quinta-feira Rapaziada Como é que tá Quinta-feira Isso porque Não tá tão cedo Já são 11h40 São 11h40 E não tá Mais tão cedo Vai Churume Bora Já não tá Mais tão cedo Trânsito já Na teoria Era pra tá Melhor Mas quem é Da Zona Leste Aí não vem Pra Zona Sul E acha que só tem Trânsito na Zona Leste Olha como é que tá Olha como é que é Vai filho Se você não vai descer Pra ajudar o cara Não atrapalha o trânsito também Até o Vila Lobos ali É bem movimentado A Marginal Pinheiros Já não tem mais Tipo o dia A hora Mas de quinta-feira Mas de quinta-feira Tipo Sete e meia Oito da manhã Tá louco O bagulho é É Gritaria e confusão E cada um por si O negócio é louco Antes o maior trânsito Era sexta-feira Mas agora com o home office Muita gente Né Trabalha em casa Na sexta E aí Às vezes Na quinta Já pega E às vezes Na quinta Já pega Tipo Sei lá A pessoa às vezes Mora no interior Ou tem família no interior Já vai na quinta mesmo Então quinta-feira O trânsito é Brutal Brutal mesmo Não vejo a hora De eles colocarem Uma faixa azul Aqui na Marginal Pra sentar o cacete Não vejo a hora É o dourado Se não vai entrar Não fecha o corredor Vocês estão gostando Aí dos vídeos Da X-Max Vocês falaram Que eu não estava Gravando mais Que eu só queria saber De GS Não sei Que porra É isso Vocês falaram Que eu não estava Mais andando De motinha E tal Eu ando todo dia Talvez hoje Tenha o rolê de Santos Não sei Talvez Se tiver Vamos encostar Vamos ter que ir Vai ser o jeito Faz tempo que não tem Boa Isso aí Tudo bem que vem Tava só esperando Alguém vir pra cá Pra eu poder vir Que merda é isso Da hora que a CT Deixa o cone ali Foda-se Tá vendo Eu falo que não tem como Não falar palavrão Deixa ali Não fica ninguém orientando E tchau Tá hora A CT de São Paulo Acho que presta Um dos maiores Eita porra Desserviços De todos Ah não Não enquadra Por isso que está Trânsito aqui Vai me parar Na verdade Hoje a captura Dos caras É só carro Março Já venceu Mó galera Venceu o IPVA Licenciamento Os caras É foda também Mas se for ver Tá certo Se a gente paga Pra andar tudo certinho Por que que os outros Não vão pagar Então se for A gente fica bravo E tal Quando ah Pô meu Mas tal Não sei o que Por isso tinha que estar Prendendo bandido Eu também acho Isso aí deveria ser Coisa pra CT fazer E deixa a polícia Correndo atrás dos caras Fazendo ronda Põe as Viori Um monte de viatura Pra que? Tinha que mudar O Tinha que mudar E deixar pra CT Fazer isso aí Ah CT vai fazer Um bloqueiozinho Ali E vai parar Todo mundo Quem tiver Com carro Ilegal Moto e tal É parte Já era E deixa a polícia Correr atrás dos caras Deixa a polícia Fazer o trabalho dela Que é proteger A sociedade Recolhendo o carro Ali pro pátio Eles não protegem Ninguém de nada Né Mas é o que eu falei Também Se a gente paga Pra andar tudo certo Por que que os outros Não vão pagar Então É muito Esse assunto É bem Bem complexo Tipo Tem que ficar Ah mas E prendeu Porque eu tô com o pneu careca Tô não sei aonde Tô com o documento atrasado Tô isso Tô aquilo Beleza meu Mas E quem tá andando certo Entendeu Igual condomínio Meu condomínio lá Tá com uma taxa De inadimplência Acho que de 40% Meu Eu sei que é 40% de um condomínio Não paga condomínio Há anos É É Um déficit Do caralho No condomínio E aí Adivinha o que acontece Quem tá devendo Paga Ou sai do Do apartamento Sai nada Sabe o que acontece Quem paga em dia O seu lá Bonitinho Que é o meu caso Né O pessoal faz a assembleia Pra aumentar o condomínio Pra cobrir o custo De quem não paga É mole Os caras Em aumentar o condomínio Acho que Em Em 35% Eu acho Ainda bem que A patroa foi lá Na reunião E falou um monte Lá E a galera Se revoltou Porque meu Não tem como A gente vai Todo mundo trabalha Mora no mesmo lugar E tal E aí Você vai ter que pagar Pros outros morar lá Não faz sentido nenhum Você não pode morar lá Mora em outro lugar Se você não Não se adequa ali Nas suas condições financeiras Procura outro lugar Se você ganhou O apartamento de herança E não tem como manter Vende Vai pra outro lugar É assim que Que as coisas Deveriam ser Esse negócio de condomínio É um rolo do caramba Foda Aí acontece Qualquer coisinha Tem que ratear Pra todo mundo Aí Rateia pra todo mundo Mas quem paga É só quem tá Com o condomínio em dia Deveria ser o contrário Tipo Você que tá Com tudo em dia Sei lá Um mês Você vai ter O desconto De alguma coisa Vai ter Sei lá Qualquer merda O salão Você vai reservar Grátis Quando você quiser Entendeu Mas não Só sobra No custo De quem Faz as coisas certas Parece que o Brasil Foi feito Pra Desonesto Complicado 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 Aí Tipo Outra coisa Que me deixa Puto Também Lá em casa Reforma Puta Que pariu Tem gente Que muda Pra lá O cara Quer quebrar Derrubar O apartamento Inteiro Mas não pode Entendeu Ó Essa é a nova Caralho Poxa Vou por aqui De longe Achei que era Avelar Mas não é Não é É a Range Rover Nova Da hora Então Aí lá O pessoal Vai fazer Reforma E não é Que assim Vai pintar Parede Vai mudar Isso Vai mudar Aquilo Não Os caras Querem construir Um quarto A mais Fazer um Mezanino Onde não Pode E construir Um quarto A mais Só que Não pode É regra Do condomínio Não pode O condomínio Que eu moro Lá hoje É pra pessoa Solteira Pra no máximo Casal Não é pra quem Tem filho Pra quem Tem uma família Tem três Quatro Crianças Não é pra isso Lá E aí Essas coisas Me deixam bravo Também Porque meu Se você tem filho Essa família É grande E não comporta Ali Procura Outro lugar Aí O que que aconteceu Lá no meu andar Lá O cara Comprou o apartamento Lá Chamou um Zé buceta Da vida Lá qualquer E mandou fazer Um mezanino Sem falar Pra ninguém Lá E tome Talhadeira Pneumático Caralho A porra toda O que que aconteceu O cara derrubou A parede Do vizinho Só que o vizinho O apartamento Tava vazio Então ele não viu Aí o cara tampou Fechou o buraquinho Lá Fez o mezanino Dele Outro dia eu passei Tava com a porta aberta Mano Se eu visse O mezanino O que o cara Fez Um apartamento Pra fazer Um comodozinho A mais Que não ia mudar Nada Tipo Cabe Malemar E uma caminha Ali Mano Cês tão louco Era coisa de E eu sei falar Porque eu trabalhei Muitos anos Em construção civil Então Na hora que eu vi Eu falei Essa porra vai cair Essa lagezinha Que o cara fez Aí vai cair Certeza Aí tirei umas fotos Lá tava com a porta aberta Ninguém olhando Tirei umas fotos Mandei pra Não mandei nem pra Síndica lá Nem nada Mandei pra Administradora Do Do prédio Que tem uma equipe Contratada lá Pra isso Mandei Mandei as fotos Tal Aí foram lá Fizeram o laudo Falou Meu Essa porra vai cair Tá louco E o problema é que assim Ah caiu Foda-se É o apartamento Não Não é isso Se cair O peso Não vai comportar O peso Do de baixo Entendeu Pra dar um colapso Ali na estrutura Do prédio inteiro É um dois Esses caras são loucos Resumindo A Administradora foi lá Entrou com uma ação Ganhou na hora Não sei nem como Eles conseguiram resolver Isso aí tão rápido Mandou derrubar Tudo que o cara fez Ou seja O cara foi Gastou um dinheiro A toa Nem usou frio Porque antes Mesmo de ficar pronto Mandou derrubar tudo Ele teve que pagar Duas vezes Uma pro cara fazer Outra pra ele desfazer Fora a limpeza Do andar inteiro Porque fodeu O andar inteiro Então Essas coisas É foda aqui Se você não Se o lugar Que você quer morar Não te comporta Não foi feito Pra você Não vai pra lá Procura outro Entendeu Porque você Não tem o que fazer Você vai ficar lá E vai encher o saco De quem tá lá Parece uma Rampinha de skate Você vai ficar lá E vai ficar enchendo o saco De quem só quer Paz Entendeu Então quando eu fui procurar Lá Eu falei Pô Aqui é da hora Não tenho filho Não sei o que Só eu e minha esposa A gente não planeja ter filho Agora tão cedo Acho que esse lugar aqui É o ideal pra gente Ah vamos aí E já era Se não Eu tinha várias outras opções De outros lugares Se eu quisesse Coisa maior Coisa com mais quarto Coisa com mais banheiro Coisa com mais isso Mais aquilo É só procurar E tem Claro Se você quiser Na mesma região Ali na mesma E tal Vai ficar um pouco Mais caro Não sei o que Mas aí meu filho Cada um Seus pulos Além de se adequar Onde de cabe Você tem que se adequar Onde cabe O seu bolso Então se você quer Um negócio grande Pra você E barato Vai pra Outros bairros Tem vários Tem vários lugares Mais baratos Com o apartamento maior Então essas coisas Me dá um pouco De raiva De ódio Porque é muita Ignorância Entendeu Aí vocês viram né Comecei o assunto Falando Nada com nada Depois foi pra Nada com mais nada Ainda E depois mudou Pra assunto de casa Que eu acho que é Um negócio que eu nunca Falei aqui No canal Sobre moradia Então vocês já estão Sabendo aí Da minha Do que eu acho Meu Se você não cabe Num lugar Não vai pra ele Vai pra outro Se não cabe No seu bolso Vai pra ele Vai pra outro Você vai atrapalhar A vida dos outros Então é isso Que você tem que pensar Tem que pensar Que não é só você Ali e foda-se Se for só você Ali e foda-se Do jeito que você quiser Compre o terreno Construir a casa Do jeito que você quiser E foda-se você Entendeu É isso Resumidamente É isso Agora Agora esperar No final De tarde Cai aquela Pancada De chuva Da porra Ontem Deu uns Raio nervoso Lá em casa Fazia tempo Que eu não vi Uns raios Assim Eu achei Que ia acabar O mundo Mas aí Choveu Três minutos Tipo Foi só o vento Trazendo o raio Antes Depois da chuva E passou E é isso Rapaziada Tamo junto Vamos que Vamos Se você assistiu Até aqui Deixa eu ver Ali ó Smart Fit Lá em cima Ou escreve aí Área Estamos filmando Pra eu saber Que você viu Até o final do vídeo Demorou? Tamo junto Todo mundo Obrigado aí Por assistir Vamos que vamos X-Marcus 2023 Quanto tá fazendo Por litro 25.3 km litro Tá bom pra caralho E é isso aí Tamo junto Todo mundo Forte abraço A todos E vamos que vamos Se inscreva Deixa o like Deixa o joinha Sei que muita gente vê Mas não se inscreve Não faz nada Então bora Ser ativo Aí também Ajuda nós